Fala meu povo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao debate carioca que começa a partir de agora e nós temos uma hora de muita resenha e informação. A partir de agora nós vamos passar a limpo tudo que aconteceu na segunda rodada do campeonato carioca que no momento tem novo líder, parece que está pintando artilharia, tem artilheiro conhecido da temporada passada, tivemos muitos gols, poucas polêmicas graças ao bom Deus. Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora eu aciono aquele timaço de respeito que vocês acompanham aqui ao longo das nossas transmissões. Na tela comigo, meus companheiros de debate carioca para passar a limpo tudo que aconteceu nessa rodada, eu começo com ela, que sempre será a nossa prioridade aqui no debate carioca. Mariana Fontes, independente do Dia Internacional da Mulher, prioridade é sempre sua, tudo bem? Feliz nosso dia, né? Feliz nosso dia, Lívia Leiton Luceno, bom dia, bom dia Álvaro, bom dia Felipe Rolim, Felipe Rolim eu dou boa noite, daqui meia hora eu já dou bom dia de novo, né? Uma coisa interessante. Beijo especialmente a todas as mulheres pelo dia de hoje, mas a todos que nos acompanham aqui também, uma honra fazer parte dessa mesa, viu Lívia? Obrigada pelo convite. Boa, uma honra enorme, Mari, me conta aqui rapidinho, o seu destaque inicial dessa rodada, Mari, fica para quem? Destaque inicial dessa rodada fica para Rodrigo Muniz, o Flamengo tem usado ali, aliás, como os grandes, os chamados grandes do Rio, né? Tem usado muitos seus meninos nesse início de temporada e os meninos do Flamengo estão sabendo aproveitar bem a oportunidade. A gente teve o Max lá na primeira rodada e essa segunda foi do Rodrigo Muniz. Boa, nós vamos falar muito sobre o Muniz, ponto para o Rogério Senne, né? Já que o Muniz estava indo embora do Flamengo, ele falou, não, manda esse menino voltar, vamos aproveitar ele aqui, então ponto aí para o técnico do Flamengo que no momento está descansando. Não é isso, Álvaro Loureiro? Seja bem-vindo, companheiro, seu destaque inicial. Olá, Lívia, muito obrigado, olá aos companheiros, um prazer participar com vocês aqui do debate carioca e o meu destaque é negativo, viu, Lívia? O Fluminense com ganso em campo e tudo acabou sendo atropelado pela portuguesa no Maracanã e está na lanterninha do campeonato carioca. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre a atuação do tricolor que está deixando a torcida bem satisfeita, hein? Pois é, Álvaro, destaque negativo para o Fluminense, ponto para a portuguesa, né? Que começou muito bem, obrigado, esse campeonato carioca, dando trabalho para o Vasco, fizeram uma boa partida diante do Fluminense e vai chamando a atenção aí a portuguesa, de olho nela. Tudo bem, Felipe Rolim, companheiro? Seja muito bem-vindo, seu destaque inicial. Bom dia, Lívia, Mariana, Álvaro, galera de casa que está com a gente aqui no debate carioca. Meu destaque vai para o Matheus Babi. O Botafogo conseguiu uma boa vitória de 3x0 e o centroavante, que já tem um Carioca Série B pelo América em 2019, participou dos três gols, Lívia. Primeiro gol, gol de centroavante, carrinho para botar a bola para dentro. Segundo gol, recebe infiltrando, tira do goleiro com categoria e o terceiro gol, ele vai lá, faz o pivô, pega a bola, entrega e aí sai toda a jogada do terceiro gol do Botafogo. Destaque para o Babi. Boa, o Babi sendo o famoso oportunista da partida, trabalhando muito bem, profundidade, fez dois gols em menos de três minutos. Belo de um destaque no Botafogo, de olho nele, hein? Então, você que está chegando agora, poxa, Lívia, eu perdi, não consegui acompanhar todos os jogos. O que aconteceu nessa segunda rodada? Vamos colocar na tela os resultados, tudo o que aconteceu e aí, a partir de agora, a gente vai analisando. Macaé no Maracanã perdeu para o Flamengo, 2x0 para o Fla, 100% de aproveitamento. Volta redonda 1, Vasco 0, Vasco amargando a sua segunda derrota no campeonato. Daqui a pouquinho a gente coloca a tabela da classificação. Mais um jogo sem gols e os responsáveis aí, Nova Iguaçu 0, Madureira também 0. Fluminense atropelado pela portuguesa, 3x0. Boa Vista 2, Bangu 0. E aí a gente finalizou a rodada com o Botafogo 3, Resende 0. Esse foi o último jogo da segunda rodada do campeonato carioca. Uma rodada com 11 gols, um gol a mais do que nós tivemos na abertura do campeonato carioca. Bom, se é de gols que nós gostamos, vamos curtir porque tivemos bastante. Se liga só. Boa Vista 2, Bangu 0, B1, 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 B E aí 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 E aí